...a média histórica. Obrigado, Luiz Esteves. Obrigado, Marco. Daqui a pouco, outras notícias do sertão de Crateuza e do sertão de Inhamuns. Um dos bandidos mais procurados do Ceará foi baleado hoje cedo na BR-116. Alexandre de Souza, o Alex Gardenal, tentou fugir a uma perseguição da polícia. As marcas dos tiros ficaram espalhadas por todo o carro. Segundo a polícia, Alex Gardenal estava acompanhado de uma mulher e dois homens. No tiroteio, um dos homens e a mulher morreram. O outro foi preso. Alex levou dois tiros e está internado no IJF. Segundo a polícia, Alex Gardenal estava fugindo para outro estado. Ao ser surpreendido pelos policiais, ele já saiu do carro atirando. O Alex é uma pessoa procurada por toda a polícia do Ceará. Tivemos essa informação de que uma parte do grupo dele tirá-lo de Fortaleza para levar para outro estado. Passamos a fazer o acompanhamento e fizemos a abordagem aqui na BR. Alexandre de Souza Ribeiro, o Alex Gardenal, é condenado por assaltos, sequestros, formação de quadrilha e homicídios. Fugiu do IPPS onde estava preso no dia 21 de maio. Você vai ver a seguir, telefone perto de casa no sertão. Agora imagens da avenida Dom Pedro II. Neste momento, meio-dia e 17 minutos. Férias é temporada de viagens, baladas e muito agito. É hora de atitude e a atitude certa começa na Run Live, que trouxe os últimos lançamentos em calçados e a moda que está bombando no mundo, para você fazer ainda mais sucesso. E para a sua viagem, dispomos do mais completo sortimento de bolsas, malas e mochilas. Sabato Norte Way por trinta e quatro e noventa, sandália e tamanco via estilo por catorze e noventa. De feras a seu bolso, Run Live no varejo ou atacado, o melhor pra você. Em Crateu, Sobral e Itapipoca. No Arraia de Ofertas das Óticas de Nis. Toda loja em dez, dez vezes sem juros. Lentes Space ou Vive, setenta e nove e oitenta. Dez de sete e noventa e oito. Apenas dez de sete e noventa e oito. Toda loja em dez, dez vezes sem juros dos cartões. Promoção como esta. Só nas Óticas de Nis. Arraia de Ofertas das Óticas de Nis. Óticas de Nis. Atendimento de coração. InfoCell, informática, celulares e eletrônicos. Compra, venda, troca e assistência técnica de celulares e acessórios para Playstation 2. Com o melhor preço e atendimento da cidade. InfoCell, tecnologia ao seu alcance. Coloque um Ford na sua garagem. A JF faz de tudo. Fiesta Rete vinte e nove mil e trezentos. Novo K vinte e cinco mil e oitocentos. Fiesta completo trinta e quatro mil e novecentos. JF Automotores em Juazeiro. O seu Ford está aqui. A Prefeitura Municipal de Crateus trabalha para promover a melhoria da cidade. Com obras e ações que buscam oferecer mais qualidade de vida à sua população. E comemorando os cento e setenta e seis anos de emancipação política. Promoverá uma grande festa. Dia quatro de junho, forró dos plays, forró pop e real banda. Dia cinco, capim cubano, forró saque e banda saborosa. E dia seis, furacão do forró, real banda e companhia do Galipso. Prefeitura Municipal de Crateus, valorizando a nossa gente. No processo seletivo dois mil e oito, segundo semestre, FAES e FAFOR, você pode fazer cursos de graduação, comercialidades, a partir de trezentos e vinte e três e noventa e dois. As inscrições estão abertas. É a sua grande oportunidade. Inscreva-se na faculdade ou mesmo pela internet e agende uma prova tradicional ou eletrônica. Mais informações ligue quatro zero zero nove três quatro zero zero. FAFOR. Qualidade e responsabilidade social. A raia de ofertas da ponte. Aqui é facinho, facinho de comprar. Celta Life duas portas com ar-condicionado, vidros e travas elétricas com parcelas a partir de quatrocentos e noventa e nove. Classic Life com ar-condicionado, vidros e travas elétricas apenas vinte e nove mil novecentos e noventa. Eita promoção arretada. Toda linha Vectra com a taxa de zero por cento. Vai perder, senhor? Da ponte a sua concessionária Semprolé em Sabral. Avenida da Universidade cinquenta e dois. Voltamos a falar ao...